Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, estamos iniciando a Semana Santa com o Domingo de Ramos, a entrada messiânica de Jesus. Muitos perecem por falta de conhecimento. Jesus não é conhecido pela maioria do povo no mundo inteiro, um pouco porque realmente não é a religião oficial, mas a maioria do povo é pela soberba, porque Jesus se esconde dos soberbos, desde quando ele nasceu ele quis se esconder dos soberbos, nasceu na manjedoura, cresceu na família humilde, como carpinteiro, filho de carpinteiro, depois passa por uma morte tão trágica como essa e hoje permanece no pão eucarístico, que não atrai hipótese alguma, é muito interessante quando alguém entra na igreja que está com o ostensório, acha que Jesus é o de ouro e não a hoste é consagrada, é branca, que não atrai, né? Então esse povo que aclamou Jesus como rei é um povo privilegiado, que conseguiu ver que naquele homem que não tinha nem onde deitar a cabeça, como ele mesmo disse, né? Imagina Jesus naquela época, não tinha onde dormir, dormir no relento, na casa dos outros, comia o que ganhava, foram três anos praticamente assim, mas aquele homem era o rei do universo, privilégio de poucos, outro dia eu fiz um áudio, dizendo que quem é de missa diária tem que agradecer muito esse dom que Deus dá, porque é um privilégio de poucos, muitos não tem capacidade de ir à missa de ir à missa diária, porque não tem, outros tem, mas não querem, porque não receberam esse dom, né? Tirando os que não podem realmente, porque às vezes trabalha no horário, mas é um dom especial de Deus, é um dom especial de Deus, eu, às vezes, com tantas histórias hoje do mundo inteiro, ontem eu estava conversando com um rapaz que está, fez agronomia e fez doutorado, está fazendo doutorado nos Estados Unidos, foi batizado há cinco anos atrás, apaixonou pela igreja, um amor tremendo, ele já poderia estar ensinando lá na universidade, mas já há algum tempo ele me escreve, ele está com a sede de ser sacerdote, mas não ser de qualquer sacerdote, ele saiu do Brasil para fazer doutorado nos Estados Unidos, para procurar um seminário nos Estados Unidos, ele já mandou a carta, batizado há cinco anos, uma sede de saber tremenda, tremenda, um amor à igreja, de uma forma extraordinária. E uma coisa que mexeu comigo, é que ele disse assim, eu observo os padres, se você me disser que existe um lugar em que o padre que vai formar é exemplar, o que eu não consegui ver no Brasil. O seminário lá realmente é muito especial, onde ele está, é um seminário muito reconhecido, mas de repente alguém do nada, do nada, converte, vê a verdade, detalhe, os pais não são católicos, assim, não frequenta, nunca frequentou, ele teve um encontro na universidade, na Unesp, ele disse assim, me passaram a grade horária e tinha uma coisa que ninguém me convidava, que era o grupo de oração, o grupo de jovens da universidade. Aí, numa primeira palestra, um padre falou do batismo e pediu para levantar a mão quem não... Ele levantou e, a partir de lá, fez catequese. E hoje, muito convicto da sua vocação, muito convicto, né? Tudo em cinco anos. É um privilegiado? Privilegiado? Ele poderia, agora, estar na farra, pensando no dinheiro, ele falou que tem tudo para ser contratado pela universidade que ele está, mas está aguardando a resposta do seminário, né? Isso é uma capacidade que poucos têm, quando tem a possibilidade que ele tem de se dar bem, né? É uma capacidade que poucos têm. É um privilégio. Lembra que quando eu falei para o padre que me pediu para eu ser padre, que eu ia ser padre mesmo, eu achei que ele ia falar parabéns, que bom. Eu disse assim, isso é uma intervenção do alto. A eternidade vai ser um tempo curto para você falar obrigado para Deus. E é verdade. Porque, jamais, jamais eu faria isso se eu não tivesse uma iluminação do alto para entender que esse mundo, estamos em passagem para a vida eterna. Olha quantos grandões já morreram. E onde eles estão? E olha quantos pequenininhos que abriram o coração para Deus, já morreram. E olha, será onde eles estão? Para sempre. Então, esse grupo seleto que o Papa Bento fala aqui, não é o mesmo que mandou crucificar? Quando eu era mais novo e o padre punha a gente para falar igual eu falei para vocês, eu ficava com raiva do padre. A gente fica falando esses trem ruins aqui, porque esse padre manda a gente, né? Crucifica, mata. Eu não gostava muito de falar com o povo isso aqui, não. Mas é forte, né? Escolhe barrabás. Mata, crucifica. A grande maioria do povo hoje não conhece Jesus, o seu reinado. E tem grande chance de colocá-lo à crucificação a todo momento. Desde pessoas da igreja, os sumos sacerdotes, hoje tem perseguição na igreja. Tem muita gente que está na igreja, não por Jesus, ou por uma ideologia, ou por um poder, mas não por Cristo. E perseguem os que estão buscando Cristo. Ou na questão política, tanto da política também, que são os dois fatores que mataram Jesus, o poder religioso e o poder político. No caso de Jesus, o poder político, representado por Pilatos, lava as mãos. É outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado, de não lavarmos as mãos diante de injustiças, como acontece hoje no Brasil. E muita gente, por causa do seu próprio interesse, principalmente políticos, não estão nem aí para as injustiças que acontecem no Brasil. Ou na sua casa, ou não sei. Você estando bem, de que me interessa o outro? Cuidado, hein? Não sei onde está Pilatos. Para o céu direto, ele não foi. Se foi para o purgatório, passou um purgatório terrível, mas a grande chance de estar no inferno. Porque, na verdade, ele não poderia ter lavado as mãos. Ele deveria ter usado a autoridade dele e tinha que ter dito, este homem é inocente, e eu, pela minha autoridade, o liberto. E não ficar procurando o que o povo quer. O que a maioria, a chamada, o Papa Bento fala também, da ditadura da maioria. Hoje, se pensa que votou no parlamento, mesmo que seja imoral, se deve acatar. Em hipótese alguma. Então, cuidado para nós não lavarmos as mãos diante de injustiças. Pilatos. Quais são os outros personagens? O povo, né? Os sumo-sacerdotes, que têm inveja, que Jesus incomodava o próprio Messias, que era profetizado na Bíblia, incomodava os judeus, que o esperavam. Porque os judeus não queriam aquele homem que apontou o céu, né? Então, fica aí essas provocações. Primeiro, a gratidão que vocês têm que ter por estarem aqui, vocês são privilegiados, né? Privilegiados de entender que Jesus é o nosso rei. Uma pessoa que se ajoelha diante de Jesus, eucarística, é uma pessoa privilegiada. quantos não fazem isso? Quantos? Quantos não têm consciência nenhuma? Eu que, às vezes, ando ainda, mesmo depois de padre, por amizade de família, tudo, em ambientes, às vezes, de pessoas abastadas, né? E é muito interessante. Uns ficam meio assim, outros com brincadeirinha, mas eu olho assim, às vezes, até em ambientes que são sonho, sonho de muita, me dá pena. É um bando de ignorantes que amanhã a larva vai comer, não vai sobrar nada. Nada. Porque tudo que fizeram foi por dinheiro. Não foi por Deus. É de dar dó. Pena. Não tiveram a oportunidade de entender quem é Jesus. É assustador, assim, na verdade. Como esse jovem que também, por outro lado, me dá uma alegria no coração. Porque decidiu a sua vida, mesmo com toda a vida aberta para se dar, entre aspas, bem neste mundo. Né? Então, essa, hoje é um dia bom para refletir esse início de Semana Santa. O povo que teve a consciência e o povo que gritava crucificam, junto com os sumos sacerdotes e Pilatos. Poder político e religioso. Poder político e religioso. O que continua perseguindo Jesus? Continua ainda. Os dois poderes. em graus diferentes dependendo do país. Mas continua. E ao mesmo tempo um povo humilde que reconhece o reinado de Cristo e que se entrega a ele. Eu espero que seja o povo dessa paróquia. Eu já tenho orgulho de dizer que essa paróquia é uma paróquia eucarística. Porque consegue ver Jesus na Eucaristia. consegue vir tirar o seu tempo adorar Jesus reza pessoas que rezam a Mariana é uma paróquia Mariana que se reza muito o Rosário o Terço se tem a Novena de Nossa Senhora de Fátima então agora uma paróquia Angelical muitos já consagrando aos anjos paróquia Josefina o São José tem tudo aqui e isso alegra o meu coração mas eu rezo por vocês e peço que vocês rezem por mim para que não aconteça duas coisas na nossa vida que nós não lavemos as mãos por nenhuma injustiça e que nós não crucifiquemos pessoas inocentes imagina Herodes também né que quando prometeu para a filha que ele faria o que ela quisesse e a mãe manda decapitar João Batista e ele achando que é grande coisa ai eu não queria mas como eu dei a minha palavra palavra de quem meu filho ai ele é rei rei que fede como todo mundo que hoje está lá não sei nem se sobrou ossos né fui sepultar meu tio aquela vez que faleceu no mesmo túmulo de um tio que faleceu em acho que foi em 90 e poucos mal tinha o crânio do meu tio lá nem os ossos ficaram a minha palavra que palavra a única coisa que nós temos é a justiça divina para lutar por ela ai sim não porque nós mas porque ele sim em nome dele nós não podemos cometer injustiça Herodes deveria ter dito minha filha você pode pedir o que é moral o que é justo mas o que você pediu é imoral está faltando é cinto para te mostrar o que é certo e o que é errado nesse mundo cinto para você e puxou de orelha para sua mãe falar assim não vai falar que eu estou né estou induzindo mas está faltando conversão como é que você pede para decapitar uma pessoa e o que Herodes fez por causa do seu nome da honra simplesmente decapitou o maior profeta o que apontou o Cristo o que não existe nenhum ninguém maior que ele nesse mundo nascido de mulher como diz Jesus já imaginou o que que sobrou para Herodes já imaginou o que que esse homem deve ter passado depois que morreu por causa do meu nome da minha honra e olha Pilatos a esposa dele não falou para ele olha a chance que Deus deu para esse homem não lavar as mãos o que que ela falou aqui enquanto Pilatos estava sentado no tribunal sua mulher mandou dizer a ele não te envolvas com esse justo por isso que eu falo que a mulher é que leva o homem ou para o inferno ou para o céu não é verdade por isso que o capeta quer tirar o massa a mulher de dentro de casa vai ficar o tempo inteiro fora não preocupar com família e nada ah não pode trabalhar fora não pode trabalhar fora claro mas a mulher tem um poder na família extraordinário extraordinário quer levar todo mundo para o céu dar o fruto do proibido para o fruto da eucaristia da vida eterna ou para o inferno dar o fruto proibido aqui ela disse não toques nesse justo porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele adiantou? Pilatos ouviu ela? não matou o rei do universo mandou matar o rei do universo lavando as mãos e adianta lavar as mãos diante de injustiça né? então que nunca nenhum de nós lave as mãos de injustiça de injustiças ou crucifique inocentes a começar dos ventre das mães né? é muito interessante hoje é muito interessante para não falar que é ridículo e nauseante o tanto de gente que defende a tartaruga o mico leão dourado e é ativista no aborto já viram? hã? a maioria desses ambientalistas ambientalistas que não pode matar a formiguinha quer matar um ser humano no ventre olha que nível chega a hipocrisia da humanidade ontem me mandaram um vídeo de um grupo de psicopatas defendendo crianças trans nos Estados Unidos crianças trans? quem que educa a criança? quem? estamos vivendo assim uma coisa absurda absurda por isso que eu quero que vocês estejam iluminados com a luz do alto para quando chegar uma estupidez dessa espero que nunca chegue um negócio desse emporá vocês pelo amor de Deus nunca caiam nessas hipocrisias e nessas injustiças de levar uma criança a se mutilar para ir contra o que Deus mandou e não é nem questão de homossexualismo porque para você ser homossexual você tem que ser homem e gostar de homem ali não é nem isso é a bar é você se mutilar para não ser nada mutilando crianças soube que na USP estão fazendo 300 crianças por ano isso é uma coisa absurda isso é crime contra uma criança agora aguarda e vocês vão ver o que essas crianças vão requerer no juízo final desses canalhas e a gente vai ver